Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e eu perdi um airlock aqui já vi aqui ó já deu ruim já tem que fazer a porta aqui de volta trazer é porque também tinha um pouquinho de nabda só aqui né bom vamos lá que que eu preciso fazer aqui antes de começar a brincar aqui com essa área aqui peraí que a gente já volta aqui deixa eu só fechar aqui para matar o que falta de matar de gás errado aqui dentro aí beleza né eu preciso fazer uma produção de energia aí de emergência com petróleo com petróleo cadê o meu petróleo meu petróleo tá aqui ó tá aqui o petróleo tá sendo produzido ainda só que eu vou usar aqui eu vou usar essa sala de energia aqui vamos tirar esses caras daqui ó desmonta aqui desmonta aqui é oi tem quatro de altura né já vai já não vai dar certo já essa bagaça tem quatro tá eu ponho um aqui e o outro aqui vou ter que tirar o de cima ali também né só que se eu tirar o de cima os duplicantes não consegue subir aqui porque e rapaz ah tá vou deixar a pontinha deixa só pontinha Marcelo aí aqui e a nossa área aqui tem que mudar a altura né isso aqui vai vir para cá para cima então esses dois fios saem fora e tem que tirar esse cara aqui também devia ter trocado ele antes né perdi o o arloque aqui para fazer a troca sem o cloro ir para lá essa altura aqui que vai ficar e constrói aqui por gentileza isso obrigado aí eu quebro aqui em cima a água cai aqui eu uso o arloque para trocar esse bloco aqui porque tem que ficar nessa altura aqui eu não consigo e precisa de automação né aí tá que beleza tira tudo isso aqui fora essa bomba aqui eu já deveria trocar né ela tá toda hora quebrando tem que colocar ela de amálgama de ouro é esse bloco aqui meu filho obrigado pronto agora desconecto aqui desconecto aqui e aqui ele tem três de largura muita essa prioridade de desconstrução aqui isso quebra tudo aí aí quando a água cair aqui eu desconstruo esse bloco e fecha né isolo isolo não né porque a temperatura tá passando aqui mas não tá me atrapalhando tá lá desde o começo da base isso aqui não tá me atrapalhando não e o Gabriel metendo chip ali ó aí caiu a água agora eu desconstruir esse cara aqui que tá feito o meu arloque né e faço outro bloco aqui aí com aquele bloco feito eu faço este bloco aqui pronto e seco aqui porque não pisando na água agora eu posso construir aqui e aí eu coloco congeladora petróleo ainda bem que eu tenho amálgama de ouro aí um aqui e o outro vai aqui ó conecta ele na linha aí onde é que eu vou tirar o petróleo daqui ó coisa linda vem daqui pra cá e a automação também né que eles têm que desligar quando a bateria encher seria daqui pra cá construção já bota a bomba aí também coisa linda aí pô e aí com isso tá pronto é não peraí falta o gerador de baixo é isso né e eu tenho que repor aí o meu hidrogênio e sem energia para para estartar a a máquina ali eu não fica difícil eu tenho bastante petróleo só que essas bombas estão ligadas eu tenho quanto de plástico 45 toneladas tá vamos dar uma pausa nesses caras aqui esses aqui quebraram e vamos puxar esse fio junto com esse esse aqui tá com pano de carga e atualmente ele tem uma carga potencial de 1300 então dá para ligar ainda mais aqui ó assim acho que é isso né as as portas aqui não tem problema não atrapalha em nada a sala ficou com que tamanho e putz ficou com um bloco a mais ok pronto aí já tá construindo já automação já é sendo construída os dois geradores e os canos e a energia vai continuar trazendo petróleo para cá e aqui vai consumir quatro apesar que eu tô com metade da geração só não é quatro que vai ser produzido aqui vai ser produzido dois né 2000 2k né eu tô falando é só que se atualizar vai para um e-mail eu produzo três três é bastante coisa três a gente tá falando de dois resfriador aquático ó ligou aqui então a bomba lá já garantiu só faz esse bloquinho aqui para nós para fechar o bônus e eu subo esse aqui a prioridade dele de a fabricação e esses dois aqui atualização também eu põe no máximo sub 9 nos dois e aí vão ser os dois a ser atualizados sempre primeiro e beleza agora vamos lá para parte onde interessa a gente vai focar vai pegar pesado aqui é eu acho que é interessante eu já começar a ir atrás de um cobre que eu vi aqui embaixo ó esse cobre aqui eu vou aproveitar e vou entrar aqui já que não tá chegando energia aqui vou entrar por aqui e vamos descer um escadão aqui ó e esse é um escadão aqui e aqui tem bastante arinito né nessa área aqui e aí é mas só tem três toneladas disponível então eu tenho mais é esse aqui esse aqui ó esse escadão aqui e aqui eu consigo escavar quatro de altura e três para baixo certo e aí e aí aqui mais um e eu faço a limpa toda essa área aqui ó e assim e na verdade a parte de baixo de cima ali eu nem preciso né essa parte de cima aqui ó não me interessa é o pobre lá e aí aqui três para baixo quatro para cima não esquece já derruba tudo também e aí eu vou precisar disso aqui já deve estar precisando né porque depois vou fazer os trilhos e aqui ó parrela e depois eu continuo descendo por enquanto só até aqui onde nasceu um um abo vai ficar aí vai ficar essa desgraça aqui é imortal tá isso aí pode deixar no vácuo pode pode tacar magma aqui pode fazer o inferno que foi esse cara aqui tá garantido a não sei que você consiga colocar ele a nove mil setecentos e vinte e seis graus aí você consegue tirar ele daí bom vamos lá enquanto eles vão fazendo lá a pegada é aqui ó o que que eu preciso aqui e aí vai ter que fazer umas alterações aqui ó porque esse cara aqui ele tá na mesma reta da onde eu quero trabalhar com o material dele né isso não dá certo para os concursos porque o magma ele escorre só 10 blocos então levando isso em consideração eu preciso trocar esses blocos aqui mas eu trocar aqui agora vai cair o magma e vai subir o oxigênio né não pode fazer isso Marcelo então aqui são nove blocos que vai escorrer de lá para cá e na verdade são 10 mas eu tenho que colocar nesse aqui então seria aqui ó então essa turbina aqui já tem que sair fora monta desmonta e desmonta e a partir dali a gente faz o restante porque tem cano passando aqui inclusive vamos puxar esse cano para cá se não ele vai queimar ali isso boa então vamos lá tem que ser obsidiana aqui né então aqui nós estamos falando de um dois três quatro cinco seis sete oito nove não é aqui né porque aí tem que sair no 10 cai né o nove continua valendo e o 10 cai aqui ó isso o 10 tem que ser o bloco que cai então esse bloco aqui vai sair fora e aí a partir daqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove quase não tá bom tá bom tá bom é um bom começo a ver como é que ficou aqui ah não mas eu tenho que isolar essa parte aqui né que não esse gás aqui vai me atrapalhar lá em cima e colocar algum outro bloco aqui para diferenciar para saber onde que é e vamos adentrar pela parte superior aqui dessa brincadeira e aí você vai terminar esse episódio olha quando é muita coisa tem que fazer aqui viu que eu vou avisando eu vou ter que descer aqui certo enquanto tá certo e esse daqui eu posso secar posso será que já é legal eu travar esse magma aqui falta quanto 13 ciclos e esse aqui menos ainda 11 ciclos de eu pensar tá bom eu vou ver isso aqui agora ó aqui eu ainda consigo ter seu bloco e continuar pondo turbinas aqui né dá para pôr mais duas ainda a última ali que não vai dar porque aqui eu tenho que fazer isso aqui ó fechar aqui e tem jeito bom então aqui eu posso fazer isso aqui ó um dois três até o final né vai ter material Marcelo e no caso até aqui né não até aqui ó já puxa logo tudo certo onde eu tenho mais nafta aqui tem um pouquinho aqui que eu posso pegar essa nafta aqui e eu tenho como no começo do jogo lá nos primórdios do jogo você podia pegar o líquido líquido direto com a com a arminha do duplicante tinha essa opção saiu do jogo faz muito tempo eles jogavam a mangueirinha da pistola e ele conseguiu puxar o líquido seria legal se essa mecânica voltasse e aí aqui eu consigo fazer isso aqui agora aqui ó ó 1 2 3 4 5 1 2 mostrou aí aí 3 4 5 vem até aqui a última turbina aí tá vendo eu posso repostar para não perder essa área aqui ó aqui eu nem sei o que eu vou fazer ainda mas eu sei que finaliza aqui ó a descida do do magma e esse aqui vai cair aqui junto ó então o que que eu posso fazer aqui putz o cano passa aqui ah tá esse aqui eu tenho que fazer isso aqui ó certo eu já mato aqui esse aqui beleza esse cano de resfriamento pior que ele tá passando no lugarzinho ruim viu aqui eu posso descer ele um bloco e aqui eu desceria ele outro bloco só que eu teria que mudar esse cano aqui ó esse cano aqui dá para puxar ele mais para cá assim que aí eu venho puxando ele por dentro aqui do bloco adiabático para não ter problema aqui pode tirar até o final né deu certo lá meu petróleo será deixa eu dar uma olhada lá parece que sim ó porque ah deu já deu já vi que deu vocês nem lá deixa eu ver se deu certo a automação aqui vai tá torrando o petróleo aqui ó vamos ver vai desligar agora desliga aí desligou ok deu aquecimento aqui mas o mais importante é isso aqui ó que não tá mais piscando minha eletricidade deixa a torrar petróleo aí que eu vou repor essa energia já já calma morrendo de fome quem é Tiago por que Tiago tá morrendo de fome ele é um passa fome né Tiago é embaçado deixa eu ver se deu bom aqui tá agora o clear vem aqui beleza esse cano aqui sai fora e agora eu ganhei essa área aqui para poder esse cano aqui não existe mais não vai ter essa queda da água aqui ou eu poderia pingar toda a água do lado de cá também é válido porque eu pingaria uma duas três quatro cinco porque vai cair aqui ó o material vamos repensar peraí meu resfriamento já tá passando dessa maneira se eu pegar algumas algumas não é cinco dessas turbinas uma duas três uma duas três quatro cinco fazer assim então aqui e uma aqui Marcelo se você descer essa escadinha mais uma vez você consegue pôr mais uma turbina pior que a verdade já que começou vai agora um dois três quatro e aí eu ponho a última turbina ali uma escadinha de turbina e esse aqui sai fora e aí que que eu faço aqui eu vou juntar essas cinco turbinas em um cano só esse resfriamento aqui eu vou ter que mexer nele né porque ficou muito alto bom ver talvez não precisa olha aqui no final vai pingar a água e aí a saída de vai ficar aqui tá aproveitar o espaço né é isso aqui sai fora e aí eu tô um bloquinho aqui bom então deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui agora é esse cano aqui ó e nove aqui né nove então esse cano aqui vai estar daqui para baixo ele já desce vai ter que ser obsidiana ele desce para cá e vem para cá e chega aqui ele desce para cá e vem para cá por dentro da tubulação e aqui eu vou ter que pular com uma ponte e aí ele entra aqui de volta aqui ó pulou uma ponte que aí o magma pode passar aqui pelo meio certo se marcar dá para pôr mais uma turbina viu dá para pôr mais uma turbina aqui dentro vai ficar certinho ali no canto e vai escorrer para cá será e aí tira esse bloco aqui aí a turbina vem aqui e a outra viria não não dá faltou um bloco tá bom tá bom tá bom tô chorando de barriga cheia a última turbina vem aqui beleza ligar a eletricidade já faltou algum cabo elétrico para isso aqui funcionar e olha que beleza eu não fiz isso aqui não viu isso aqui não e mais que faltou faltou aqui ó e aonde e aqui nem tava ligado na rede essa porcaria e cadê o a nafta já refazer logo esse ser loco aqui vem essa porta aqui acho que eu perdi o arloque por temperatura mesmo e pega essa garrafinha móvel ela para cá e e tem que tirar essa porta eu tô fazendo ela só para deixar no vácuo aqui ok turbina vapor por favor já trouxe para cá só falta esvaziar um dois três quatro cinco seis sete tá bom né sete é legal pô o site é legalzão pronto tá no vácuo é só desmontar agora e aí eu puxo para cá já a energia por enquanto ok então agora nós vamos brincar com essa parte superior aqui eu fiz a ponte acho que eles construíram já né e aí e aí eu tenho que esperar eles construir aqui agora só que se eu abrir aqui isso aqui é feito de rocha sedimentar esse cano não vai aguentar o tranco não para chegar no vácuo lá e se vazar aqui vira vapor né essa água só para cá e vira vapor e agora marcelo eu vou isolar e vou vou isolar isolar aqui ó a gente poder trabalhar quanto falta 10 ciclos vai marcelo a gente poder trabalhar desse lado aqui vai dar bom a ideia é tirar tudo isso daqui né tirar tudo isso daqui e passar para cá eles fechando aqui eu deleto aqui dentro aqui coloco uns blocos de arenito aqui rapidão aí pronto aí pô mecanics pronto isso aqui eu resolvo uma tonelada aqui será que dá acho que dá acho que três bloquinhos aqui de arenito resolve o arenito é é 926 é acho que eu vou precisar de mais acho que eu vou precisar de mais fazer assim logo aí o magma vai cair daqui para cá beleza por enquanto tá tudo funcionando ó o hidrogênio parece que tá voltando mesmo hein parece que deu bom agora que eu ver essa parte aqui rosinha eu sei que deu certo ó aqui deu bom ó aí já era tira aqui e aí aqui a gente consegue descer e finalizar essa área aqui agora só que isso aqui eu tenho que trocar tudo né isso aqui tem que ser obsidiana apesar que tá aqui pra cá não tem problema o problema é ficar isolado o bloco aqui ó eu vou fazer um zigue-zague aqui de magma vamos ver se vai dar certo com dois de altura para ele morrer lá no cantinho bom essa escada vem até aqui para eu construir esses canos que faltam aí consegui chegar onde eu queria tenho 10 ciclos para fazer isso estou com contagem regressiva aqui beleza muito bom boa eu preciso trocar esses blocos aqui eu acho apesar que aqui não tem perigo falar a verdade ele não vai não vai dar problema esse bloco aqui não porque tem do lado aqui é mais frio agora se estivesse em um local isolado aí seria um problema ó já vai construir aqui o encanamento e aí construindo esses canos eu dou o clears aqui ó e aí esses canos não me atrapalham mais ó lá construiu construiu beleza agora aqui clears perfeito pode até deixar ali depois eu vou desconstruir não tem problema tá e aí que que você vai aprontar Marcelo então aqui eu vou fazer uma verificação de aço tem que ser né porque esse magma aqui ele já vai escorrer direto daqui e vai cair aqui ó então vou colocar essa porta aqui perfeito portinha de aço garantida eu preciso na frente dela de um sensor hídrico logo antes da queda para controlar a quantidade que está caindo e aí depois a gente vê quanto que a gente tem que controlar isso aí tem tungstênio tenho vem aqui e cabo de automação de tungstênio também perfeito isso aqui é o nosso controle assim e aí a gente vai ter que descer agora eu tenho que tirar tudo para fazer o zig zag ou eu nem preciso do zig zag é que o zig zag me garante um tempo de recuperação né aqui eu posso colocar toda vez que tiver abaixo de 200 kg eu acho né que é o último bloco de magma ele vai até 170 não é o mínimo quando escorre bom vamos ver deixar assim abaixo de 200 ele abre vamos entrar aqui aí aqui eu tenho que entrar assim certo vai dar espaço aqui vai esse zig zag Marcelo você sabe o que você está fazendo se trocar aqui já está obsidiana aqui já está certo isso aqui tudo vai sair aqui já está obsidiana também está certo isso aqui vai sair boa garoto então aqui é obsidiana também aqui até aqui é obsidiana e aí aqui é obsidiana também e aqui ele abre aqui assim tem que finalizar esse fechamento aqui embaixo né não vai entrar um gás aqui ó ó cancela beleza beleza ganhei acesso e se eu deixasse cair já aqui e eu controlo é acho que aqui já é o suficiente hein é que eu não quero levar até o chão e eu tenho um bom motivo para isso a placa de condução térmica aqui vou dar esse bloco aqui para finalizar logo putz essa área aqui vai ficar morta se eu fizer mais um zig zag para cá vai morrer aqui porque eu preciso de blocos de conto não então vamos fazer o seguinte uma placa de condução térmica aqui para garantir a troca da temperatura na diagonal padrão se eu isolar aqui eu vou perder essa área aqui mesmo hein perdi 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 e aí o material vai juntar tudo aqui ó aí boa então a minha ideia é o que bloco de aço ou de volframito tanto faz pode ser até volframito que ainda tem um pouquinho um e dois esse é o mínimo né para cair aqui embaixo na diagonal pelo menos dois desses é não consegui isolar aqui se eu fizer isso agora vou ter que descer lá o que eu posso fazer com essa área aqui não vale a pena pressurizar o magma aqui nesse esquema que eu vou fazer que isso aqui é só para geração de energia vou ter que isolar aqui mesmo não tem jeito não é isso e aí o que eu posso fazer? não tem muito o que fazer não abre aqui, abre aqui escada tá bom melhor sobrar do que faltar aí boa que eles conseguem construir não peraí peraí ai quase que eu fiz cagada não nossa ia passar o vapor para lá ah ele estava fazendo debaixo que susto peraí mas agora eu me lasquei aqui né como é que eu vou fazer o bloco aqui agora o adiabático aqui tem problema ser isso aqui pior que tem é de arenito ele vai pode a temperatura aqui pode ficar zoada e fez uma bagunça banheiro deu problema banheiro deu problema banheiro deu problema deu problema putz não plantei ai droga sabia que estava faltando alguma coisa bom pelo menos o dosouro voltou e faltou energia também aqui né pode ser de chumbo ai boa ó já está passando aqui um monte de lagafruta beleza aqui banheiro entupindo Marcelo vai fazer o que aqui ó vou plantar eu acho que não vai dar sabe porque deixa eu ver se eu consigo pôr mais alguns desse aqui para segurar essa água poluída que está vindo debaixo porque ela também está roubando a cena aí ó vou colocar mais dois aqui depois a gente vê o que que faz aí beleza mais pimenteira coquinho acelera aqui essas construções aqui por gentileza e vamos voltar para o projeto caramba vou ter que fazer um bloquinho de arenito aqui só para botar o bloco ali eita nós hein pronto agora sim posso colocar aqui o bloco adiabático fazendo ele eu já posso fazer aqui os outros blocos é esse cano aqui a chumbo vai derreter e me atrapalhar depois então já tira fora peraí tem que colocar na visão de encanamento aqui isso aqui não existe mais nem isso aqui o chumbo vai me atrapalhar muito se ele ficar aqui será que não vai atrapalhar tanto assim não que ele ocuparia a parte de baixo mas eu tenho que tirar ele daqui beleza tiro o chumbo sim e bloco de malha agora sim aqui eles conseguem construir por baixo né esse eles conseguem construir por cima e esse é o mínimo que eu preciso dois blocos de malha para que a rocha igne apareça aqui a rocha igne aparecendo aqui vamos já adiantar aqui ó alto coletor de aço que vai pegar o último bloco ali no canto é quanto mais baixo eu colocar ele é melhor ou quanto mais alto eu colocar ele é melhor mais alto né bom daqui ele pega continuar subindo aqui mais um bloco aqui ele consegue construir esse último bloco aqui de vulframito ó o chumbo já foi todo embora será que não vai ter vulframito para isso vem pô falta 30kg ainda tem tinha 190 aí ó o maurão aí já constrói mauro preguiçoso e aí esse cara aqui ele já vai entregar para esse cara aqui é onde é que isso aqui vai ficar esse é bom ficar no chão né porque aí eu jogo um líquido aqui um dois três quatro aqui ó aqui aqui e aí já tá no vácuo aqui é isso aqui vem direto por aqui e aqui não pode ser chumbo e não pode ser chumbo pelo menos até aqui não pode ser chumbo até aqui pode até aqui pode até aqui pode até o vácuo aqui pode daqui para dentro já tem que ser cobre mesmo tem material para isso tem material para isso pior que tem certinho aí assim ó mais um aqui de aço assim quanto falta eita 6.8 tá e aí como é que isso aqui vai funcionar vai subir aqui peraí que eu vou fazer assim que aí os duplicantes podem passar por aqui por cima e aí eu já faço o primeiro teste deixa eu tirar esse bloquinho daqui isso aqui dá para secar? hum tem 200 kg não dá para secar é se não dá para secar como é que você vai tirar esse daí daí Marcelo? posso tentar construir um bloco em cima se eu puxar a escada por aqui eu consigo chegar até lá ó e aqui como é que eu tiro se não dá para construir bloco aqui em cima peraí que a gente já pensa em uma solução deixa eu já começar a isolar esse cara aqui eu acho que com o bloco eu resolvo ele prefere entrar no magma e me construir né vai lá ó vai lá queimou vai continua dentro do magma isso mesmo vai continua aí eu vou deixar vocês esmaiar isso parabéns aí Thiago eu fui embora tá que eu sou ligeiro vazei aí ó deletei aqui beleza dá até para deixar esse bloco aqui como ele é de arenita ele vai derreter junto salvou os cara? salvou e como é que você vai tirar esse cara daqui Marcelo? muito simples eu vou utilizar aqui uma placa de condução térmica de carvão easy peasy espero que ele não entre aqui e tente construir pelo chão né será que já dá para testar? botou um bloco aqui eu não gosto de fazer na caída mano eu odeio fazer isso aqui na caidinha é sempre bom fazer escorrendo eu acho que eu vou mudar aqui eu vou mudar eu vou mudar vou fazer escorrendo vou abrir aqui ó peraí daqui eu consigo descer daqui eu consigo descer vou mudar, vou mudar vou mudar aqui aí eu vou escorrer ele para cá é mais seguro escorrendo do que pingando e é bom que eu use essa área aqui que eu não ia usar tá preso aí doutor? tira isso aqui é... vai sobrar pelo menos para fazer mais um bloco de voo para mim na verdade é que eu só inverti o lado né mas é melhor escorrendo do que pingando com certeza já faz de aço logo um, dois, três, quatro é isso é isso porque aí eu ganho essa área aqui ó para poder acumular essa área aqui não é... pingando não é legal tá? evitem fazer esse tipo de coisa pingando vindo de cima para baixo eu posso até transformar isso aqui dentro de um reservatório não vai quebrar as paredes eu vou ter que entrar lá né pronto faz uma escadinha assim e aí quebra aqui hum... é porque tem que fazer assim ó pronto aí eu não perco a área totalmente já vai ficar preso aí ó essas escadas aqui são prioridade porque você tá preso o nome da lei não constrói primeiro os blocos ô Zé é mas aqui embaixo eu vou ter que trocar né eu já ia fazer caquinha já ó se isolar aqui embaixo assim e abrir aqui ó não tem jeito para poder fechar aqui embaixo tá vendo é muito detalhe muito detalhe é isso aí uma hora uma hora você esquece de um detalhezinho que não pode esquecer aí já era aí é tarde roxa ígnea vai virar do magma quanto falta? cinco ciclos e já... aqui ó o que eu falei para vocês viu? resolvido e aí vira carbono refinado é... a área que vai ficar em contato com o magma no vácuo eu tenho que colocar de obsidiana seria essa aqui ó até aqui pelo menos aí daqui para cima pode ser outro material e aqui também o ideal é que seja obsidiana também né na parte superior certo? já que começou já fecha logo aqui o material vai cair para lá ou para cá? cobalto tá esquentando aqui ó tira ele daqui tirou o absalito tira o cobalto Zé aí pronto agora vamos finalizar pimba pimba e pimba tiraram? 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 boa 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 essa escada de obsidiana eu poderia trocar ela tirar essas coisas daqui apesar que o arenito pode até ficar né? ele vai virar magma o arenito quando o arenito vira magma né? vixi Maria esqueci vamos ver arenito arenito não coloquei bioma arenito é isso mesmo que troca hein? é tipo a troca do qual que é o calor específico do arenito? 0.8 é quase igual ganha um pouco mais né? ganha a temperatura aí nessa troca ganha 0.2 já que a rocha ígnea tem quanto tem a rocha ígnea? 1 né? 1 de calor específico ganha 0.8 na troca é um bom ganho né? mas nada comparado ao regolito sobrou um aço aqui aqui fecha aqui é se aqui virar um reservatório já deu errado né? se essa parte aqui encher de magma já deu errado não tem como ó a trava é aqui ó a trava é aqui então na verdade esses dois blocos sai fora vai descer por aqui ó a ideia é que não acumule né? não pode acumular eu tenho que pôr esse sensor aqui ó se eu colocar esse sensor aqui fica perfeito desconstrói aqui passar esse sensor aqui pra baixo desmonta ele cabo de automation de aço ele vem pra cá é aqui que eu quero ele e esse sensor hídrico vem pra cá muito melhor ele aqui do que lá deixa eu colocar uma escada aqui de rocha igne porque aí depois ela vira ela vira magma eu já consigo trocar aqui ó monta aqui desmonta aqui desmonta aqui desmonta aqui já fica tudo certinho é eu não vou conseguir botar isso aqui pra funcionar nesse episódio não certeza por algum bloco eu não consigo botar mais uma turbina e aqui eu fecho com obsidiana claro esse aqui vai derreter depois né? pode limpar aqui também já e aqui a gente configura ele na quantidade exata faltou aqui os trilhos né? então vamos fazer o seguinte eu quero que ele passe eu não quero que esses trilhos passem aqui desse lado ó eu quero o mais distante possível dessa área aqui então eu quero que esse trilho faça esse caminho aqui ó vai vir por aqui por aqui vai passar ali perto da boca das turbinas na hora que ele chegar aqui eu preciso de um interrompedor que não tem temperatura de sobreaquecimento que ele vai puxar isso aqui pra fora assim assim um sensor térmico de trilho assim cabo de automação assim energia pode ser cobre? pode olha o tamanho da tomada do ulti olha o tamanho da tomada do ulti e aí ele vai passar por aqui vai fazer a verificação e vai sair aqui e aí se não tiver ele volta aqui e vem esfriando aqui embaixo será que é melhor fazer um zigue-zague aqui né é melhor fazer um zigue-zague né putz vai ficar assim ó zigue-zague vai ficar legal cancela cancela, cancela aqui o que já tá construído eu só faço o clears tá pra não perder material assim ó opa aí ó show certinho tava até medido será que vai bater certinho ali com o final com a verificação? não é possível duvido aqui 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 não é que bateu certinho com a verificação não, não bateu não aí a verificação vai ter que vir aqui ó verificou desceu e volta pro loop de novo por aqui entrando com uma ponte né é isso pra fechar o giro aqui eu coloco rocha ígnea rocha ígnea essa verificação aqui vamos colocar quando tiver abaixo de 200 200 graus 230 pra manter o negócio mais e aí ele joga pra cá certo? acho que é isso quanto falta pra pro vulcão explodir? 2.8 é, vamos ter que deixar pro próximo episódio que não vai ficar longo demais e a gente deixa isso aqui pra ligar no próximo aqui já tá praticamente pronto tudo que precisava ser feito foi feito eu acho só faltou a parte a gente pode testar já a descida do magma né eu mando esse cara aqui fechar quando que ele fecha? quando tiver abaixo de 100 e aí quando ele estiver acima ele fica verde é isso acima de 100 ele fecha ele tá zero agora ele vai aumentar é isso mesmo vamos lá, vamos ver começar aqui já a abertura eles vão se machucar aqui certeza, mas vamos lá a gente vai fazer esse teste preliminar aqui tem que abrir aqui aqui eu continuo subindo com obsidiana pelo menos até aqui né ó, é doido pra ir romper aqui ó é... ah não, é ao contrário né é abaixo porque aí quando ele ficar acima ele fecha aqui ele já tá zero tem que deixar pingar o magma pelo menos ele já tá zerado aqui estruturas ó lá ó certo beleza deixa pingar aí ó lá ó, ok quando encostar aqui ó lá, isso que eu quero é isso que eu quero e esse cara vai carregar aqui ainda não terminou os trilhos maldito fechou não pode passar muito aqui não tá estamos falando aqui de ó, tem muita rocha ígnea já aqui ó ficou parada ali dentro do bloco não tem problema mas aqui tá acumulando muito porque tava frio aqui ó deixa eu tirar daqui pra não me atrapalhar tire esse material daqui manualmente tá vendo ó, porque ele tá é porque tem coisa fria aqui hein tá vendo ó, o bloco de malha ainda tá frio ó tem que deixar cair mais material aqui, então essa área aqui também sai fora até aqui vai ter que esperar estabilizar a temperatura aqui tá vendo ó, o magma não ficou aqui no chão do jeito que era pra ficar tá morrendo de fome mas a turbinona já tá pingolando aí hein ó, não coloquei rocha ígnea aqui? tá de sacanagem? rocha ígnea meu filho aí, aí boa ó ó ó as turbinas ó como vem vamos ver se na primeira passada tem que colocar algumas placas de condução térmica aqui né é que eu não tenho material ainda mas vou ter ó ó certinho ó escava aqui, escava aqui então esse bloquinho aqui do canto pode ser que ele vai me atrapalhar e aí pra eu evitar que ele me atrapalhe eu posso fazer aqui de novo a placa de condução térmica lá de aqui no canto aqui ó pra eu bloquear que o magma escorra pro lado esquerdo pra que ele só venha pro lado direito ó se eu colocar aqui aquela placa de condução térmica deixa só eles escavar aqui pra esse magma escorrer logo já estourei o horário de novo do episódio o Marcelo não aprende mesmo e eu tenho que começar a tirar essas coisas do caminho porque ai eu estou sem acesso aqui né quanto falta? 1.4 nossa senhora vou ter que esperar? eu tenho que tirar daqui esse material escaldando hein pega aí mano pega essas tranqueiras aí tá vendo? ele tá trocando temperatura ainda aqui ó agora que a porta chegou a 1.406 ó e mesmo assim não foi o suficiente então eu vou fazer isso mesmo ó pra evitar que acumule magma aqui no canto eu vou fazer uma placa de condução térmica aqui de novo ó aqui no cantinho dá pra fazer até duas fazer uma aqui e uma aqui ó acho que essa aqui bloqueia não acho que essa aqui não bloqueia não mas acho que só uma aqui serve tá é só pro magma não vir pra esquerda isso boa pega as coisas aí mano vai embora quanto falta? 1.1 será que ele consegue limpar aqui a tempo? vai Douglas você é bom de construção? espero que seja porque você vai se queimar aí e eu não vou te salvar não morrendo de fome tá já foi comida voltou a subir né e o estresse também boa é isso que eu precisava ó perfeito perfeito esse carbono aqui vai esquentar o suficiente pra essa rocha aí que vem aqui em cima derreter só que primeiro tem que trocar essa temperatura aqui mas é exatamente isso que eu precisava e agora eu tenho que fazer eles limparem aqui ó porque tem material muito frio aqui tá me atrapalhando ó 0.9 pra esse vulcão despirocar fazer o fechamento já aqui dele ó até essa altura aqui e aqui tem que ser obsidiana é botar umas escadinhas aqui e aí daqui pra baixo até aqui mais ou menos vamo gente vamo vamo anda ali tá arriba fica preso aí Zé aí tá preso eita ele teleportou eu vi isso pega aqui ó esse material que tá aqui ó e aqui é rocha ígnea também ó e é bom que eles já gastam essa rocha ígnea que tá aqui embaixo que eu mandei eles coletarem essa aqui pô aqui ó 4 toneladas tá vendo ó 485 graus ainda tá ó vai demorar muito pra esse aqui esquentar opa esse bloco aqui eu não esperava não esse bloco aqui sai fora quanto falta quanto falta 0.4 caramba vocês não vão pegar essa rocha ígnea aqui mano tá bom putz acabou o turno dele bem na hora aí sacaneou viu ele tinha pego duas toneladas e jogou de volta ó o ribas agora ele vai pro saco hein de hoje ele não passa passou maldito lá vai o mauro se enfiar de novo no magma beleza pode embora magma mauro magma quanto falta 98 segundos quanto ele tirou aí beleza sobrou alguém vai vir pegar a última leva aqui ó e eu preciso fechar isso aqui 60 segundos não vai dar vou ter que deixar essa uma tonelada aqui pior que vai me atrapalhar muito se essa uma tonelada ficar aí porque na hora que ela derreter ela vai fazer um blocão de uma vez tirou aí ufa esse diana aqui sub 10 vai 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 7 6 5 4 3 2 1 isso aí já era agora não tem mais volta tem que fechar aqui logo mano porque senão vai passar por cima o magma nossa ele veio trazer só uma pingolinha não pode acontecer provavelmente eu vou ter que abrir de novo já era para estar fechado aqui ó fecha aí isso boa ó tá fazendo ainda blocos aqui ó de rocha ígna mas agora estão bem mais quente ó ó a turbina já tá no talo ali ó já tô vendo já e o giro já tá acontecendo aqui ó ó a temperatura daqui do magma que tá subindo ó vai derreter ó esses 580 kg vai derreter assim que ele derreter vai começar a cair magma aqui ó porque ele vai forçar para lá né ficou 724 kg aqui ó olha lá derreteu ó olha lá começou a cair já foi já caiu tudo então a quantidade mínima que vai ficar aqui de magma vai ser 711 kg aí eu preciso regular agora aqui o meu sensor e essa área aqui eu preciso fechar né é que eu fechei aqui no desespero mas isso aqui tem que vir até aqui ó fechei no susto né ó eu tenho que regular aqui se o mínimo vai ser isso aqui então eu tenho que colocar pelo menos 720 aqui ó olha lá para ele deixar cair mais um pouquinho e aí ele já fecha olha lá pimba é isso ó olha lá perfeito dá um pouquinho pingou fechou pra mim tá ótimo finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau tchau